E aí rapaziada do grupo eu sou goleiro 22 então rapaziada faz tempo que eu não posto o vídeo aí ó então eu tô com uns três quatro pares de luva aí para fazer o review aí para vocês aí para vocês tá sabendo da luva então que acontece eu tô um pouco enrolado aí com um serviço jogos entendeu então assim que eu tiver oportunidade eu vou tá fazendo esses quatro vídeos aí e postando no canal para vocês fechou rapaziada tamo junto queria agradecer todo mundo que tá inscrito aí no canal e obrigado mesmo pela força aí quem também tá lá no no grupo do whatsapp no grupo do facebook queria agradecer mesmo de coração tá bom tamo junto aí eu sou goleiro 22 aí e tamo junto um grande abraço aí a todos e a nós